E aí, minhas vidas, boa tarde. Como é que vocês estão? Eu estou ótimo, graças ao meu bom Deus. Já estou aqui em doutora Paula. Acordei um pouco mais cedo hoje, né? Estou aqui para fazer umas consultas. Tomar aqueles soros que ela sempre passa. E o restante do dia vai ser por aqui, tá? Olha quem está aqui, minha irmã. Olha, Raíssa, Rayana. Verinha, né? Vocês sabem. E ainda trouxe do Isaú para comer meu juízo, para estar rindo da minha cara. Que é isso que eles sabem fazer com a minha vida. É só rir da minha cara, rir das minhas coisas. Olha, já está me olhando os pés à cabeça. Quer falar alguma coisa? Fale logo. O cálice para sempre, beijando minha boca. Deve me dar uma fossa? Que fossa, rapaz. É limpinha. Respeita a gata. Respeita a gata. Respeita quem? Eu não ouvi direito. A gata. A gata das gatas, eu sou. A gata das gatas. E está melhorando a cada dia mais. Olha, para vocês aí, pessoal de Aracaju. Ela chegou com todo o gás, viu? Está aí. Gata assim, desejada. E outra, esse pantinho que a gente estava conversando sobre o Pix. Isso acabou, viu? Acabou. Esses meninos do site aí, ó. Que site, moleque? Que site? Vocês perderam, viu? Porque ela não está afim mais de gastar, não. Porque ela tem beleza para... Olha, olha, minha gente, olha aí. Isso não vai dar certo. Quando ela vem elogiando, elogiando, ela quer soltar alguma piada. Olha, aponta ali para a cara da outra gata ali. Quem gasta dinheiro é ali, olha aí. A bubucha não gasta dinheiro não, mulher. Ela tem beleza também. Vai ser falsa, olha. Ah, eu fico me namorando sim. Fico me desejando sim. Fico toda hora me olhando no espelho sim. Porque, olha para isso, minha gente. Que evolução. Digam aí, vá. Que evolução. Quem era ela, m****? Eu já dizia antes. Agora que eu vou dizer mesmo, meu amor. Que esse corpinho aqui ninguém tem. Esse rostinho e essa beleza dela é que ninguém tem mesmo. Chupa, velhinha. Que evolução. Que evolução. Que evolução. O que é isso?